Música Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus Meus irmãos e irmãs eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Graças a Deus por esta noite, pelo privilégio, oportunidade que temos de estarmos juntos mais uma vez Para juntos adorarmos o nome do Senhor Eu estou grato a Deus pelo privilégio de participar com vocês Deste cinquentenário de comemoração da igreja das irmãs Quero parabenizá-las e glorificar o nome do Senhor Louvar a Deus pela vida do pastor Evair Gomes, pastor deste campo, deste setor Sua esposa, missionária Rose, que Deus abençoe Toda a sua família, em nome de Jesus O Lucas, a Keila, o Benjamim Toda a sua família Todos os irmãos e irmãs aqui presentes, obreiros Que Deus abençoe Louvar a Deus pela vida da minha esposa também Que me acompanha hoje, a irmã Márcia E o Raul Estamos gratos a Deus Por participar desta festa tão linda E poder sentir a presença de Deus neste lugar com vocês Abra comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo No capítulo de número 14 Êxodo capítulo de número 14 Todos os que tem Bíblia Versículos 1, 2 e 3 Até o 4 Até o versículo 4 Muito obrigado Êxodo capítulo 14 Do versículo 1 ao versículo de número 4 Todos encontraram Pode dizer amém? A Bíblia diz assim Então falou o Senhor a Moisés dizendo Fala aos filhos de Israel Que voltem E que acampem diante de Piairote Entre Migdol e o mar Diante de Baal Zephon Em frente dele Assentareis o campo junto ao mar Então o faraó dirá Dos filhos de Israel Estão embaraçados na terra O deserto os encerrou E eu endurecerei o coração de faraó Para que os persiga E serei glorificado em faraó E em todo o seu exército E saberão os egípcios Que eu sou o Senhor E eles fizeram assim Amém Curve a sua cabeça Vamos orar mais uma vez Pai nós ainda estamos na tua casa Na tua presença Eu quero te glorificar por esta noite Pelo privilégio De adorar o teu nome Com os nossos irmãos aqui de Pederneiras E a minha oração É para que o Senhor mais uma vez Nos abra a porta da palavra Falando ao nosso coração De uma forma poderosa De uma forma especial Nós te pedimos e te agradecemos Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Todos vocês já conhecem Essa expressão da palavra de Deus Que eu acabei de ler a vocês Quando Israel Está saindo do Egito Após Deus levantar Moisés E Arão E ir falar com o faraó E diante das recusas De faraó A Bíblia diz que Deus enviou as dez pragas E na décima praga Que foi a praga Dos primogênitos Faraó cedeu E o povo de Israel Então saiu Da terra do Egito A Bíblia nos diz Que quando Israel Estava caminhando Deus deu a ordem Para que eles parassem E acampassem Em Piairote Piairote De frente do mar vermelho Diante do mar vermelho Parece até ser um paradoxo E uma atitude Irresponsável da parte de Deus Em fazer com que o seu povo Pare diante Do mar vermelho E o próprio Deus avisa No versículo de número 4 Que nós lemos Que ele mesmo iria Endurecer O coração de faraó Para fazer com que faraó Fosse atrás Do povo de Israel Deus colocou Uma palavra Em meu coração Para falar a vocês Nesta noite Porque Esse nome Piairote Ele significa Justamente isso Beco Sem saída A palavra Piairote Fala de alguém Que está Sem saída E Deus Faz isto Justamente Para mostrar Que ele ia mudar A história É sobre isso Que eu quero falar O tema da mensagem Que eu quero trazer Nesta noite É este A saída de Deus Para quem está Sem saída A Bíblia diz Que o povo Fica acampado Diante De Piairote E Deus Diz algumas Coisas Que vão acontecer Primeiro Diz que eles Vão assentar-se Acampar-se Junto ao mar Segundo Deus diz Que faraó Vai falar Algo A respeito De Israel Sabendo Que eles Estão Acampados Em Piairote Quando Chega Quando chegar A notícia Para faraó De que Israel Está acampado Em Piairote Deus já sabe O que faraó Vai dizer E o próprio Deus diz Isso para Moisés Que quando Faraó Ficar sabendo Que o povo Está num beco Sem saída Está numa Situação Delicada Eles dirão Que Israel Está Embaraçado Segundo Eles dirão Ou faraó Dirá Que O deserto Os encerrou Ou seja Primeiro Embaraçados Está dizendo Que eles Não sabem O que fazer Está Dizendo Que eles Estão Sem direção E não Sabem Que rumo Deverão Tomar Da sua Saída Do deserto Segundo O deserto Os encerrou Ou seja Eles estão Mortos No deserto O deserto Acabou Com a História Deles A luta Que eles Estão Passando No deserto Será Fatal Para a sua História A caminhada No deserto Será Destruidora Para Israel Então veja Que Deus Já sabe O que é Que faraó Vai dizer Vai dizer Que o povo De Israel Está Embaraçado E vai dizer Que o povo De Israel Está Encerrado A história De Israel Está terminada No deserto Aí no versículo De número 4 Deus ainda avisa E eu endurecerei O coração dele Deus está dizendo O seguinte Ele nem precisava Vir Mas eu vou fazer ele Vir Eu não precisava Trazer ele Mas eu vou Trazer ele Lá ele está Falando E pensando Uma coisa Mas eu vou Trazer ele Aqui Eu vou Endurecer ele E vou Trazer ele Aqui Mas para que Deus Para eu glorificar O meu nome Na vida dele Eu vou Glorificar O meu nome Em faraó E no seu exército Eu vou Trazer ele Aqui Vocês sabem Que hoje Por exemplo O grande Ódio Dos egípcios É ter que lidar Com israelenses Qualquer tipo De cerimônia Que haja Um egípcio E um israelense Os egípcios Não cumprimentam Nem olham Nem se relacionam De forma alguma Com os egípcios Algum tempo atrás Nós tivemos As olimpíadas E teve Um esporte De judô Que iria lutar Um egípcio Contra o israelense Mas aí Na hora da luta O egípcio Recusou-se A lutar Com o israelense Porquê? Eles têm Um trauma Terrível Com Israel Por causa Desse acontecimento Mas Deus Avisou Deus avisou Deus disse Quando ele Vir Ele vai vir Para marcar Para sempre Eu vou endurecer O coração dele Mas eu vou Glorificar O meu nome Ele está dizendo O seguinte O que eu vou fazer Eles nunca mais vão esquecer A Bíblia diz que Israel então acampou Diante do mar vermelho E a Bíblia diz que Faraó Tomou seus 600 carros E perseguiu a Israel E foi até diante Do povo de Israel E quando todos achavam Que não tinha escapatória Nem o próprio povo De Israel Achava Que tinha escapatória Se vocês lerem Os versículos Seguintes Do capítulo De número 14 Você vai ver O povo de Israel Murmurando Você vai ver O povo de Israel Dizendo Era melhor ficar lá Era melhor ter ficado lá Porque agora Nós vamos ser destruídos Aqui Não tem saída Para nós Não tem Para onde fugir Mas a Bíblia diz Que Moisés Olhou para eles Com autoridade Porque Deus Já tinha avisado Para Moisés Que ele ia fazer algo E Moisés Olha para eles E diz assim Olha Fica sabendo De uma coisa Israel Vocês estão murmurando Vocês estão reclamando Mas os egípcios Que hoje Vocês vão ver A partir de hoje Nunca mais Vocês os verão Eu imagino o povo Olhando para Moisés E dizendo Mas o que vai acontecer? Aí ele diz Porque hoje O Senhor Vai pelejar Por vós A Bíblia diz Então Que quando o povo Do Egito Chegou E se aproximou De Israel Deus fala Com Moisés Dizendo Por que clamas A mim? Diga ao povo De Israel Que marcha Pede para o povo Marchar Agora imagine A dúvida Na frente De Moisés Marchar para onde? Em direção Ao exército De faraó Deus diz não Em direção Às montanhas Deus diz não Em direção À lateral Do mar vermelho Deus diz não Marcha para onde? Aí Deus diz Vou te dar A sua dica O que você tem Na mão? Eu tenho um cajado Toca no mar Com ele Aleluia Eu estou imaginando Deus olhando Para Moisés Dizendo Está sem saída Não é Moisés? Mas eu sou um Deus Especialista Em dar saída Para quem não tem saída E a Bíblia diz Que Moisés Tocou Com um cajado No mar E a Bíblia diz Que naquela noite Deus soprou Um vento Deus soprou Um vento No mar vermelho De maneira Que as águas Se abriram Para a esquerda E para a direita Formaram-se Duas paredes De água Se você ler O capítulo De número 15 No cântico De Moisés Após abrir O mar vermelho Você vai ver Vai ver Moisés Dizendo Que Deus fez isso Com o sopro Do seu nariz Deus só encostou O nariz Perto da água E respirou Em cima da água E a água Abriu de um lado Para o outro E Israel Passou E chegou Do outro lado Para cantar O hino Da vitória Deus tem saída Para quem não tem saída E a Bíblia diz Que eles chegaram Do outro lado Depois eu volto Nesse texto Existe um outro texto Da Bíblia Que revela Deus também Abrindo uma saída Para alguém Que não tinha uma saída Se você ler O capítulo 6 e 7 Do segundo livro Dos reis Você vai ver Que durante o período Em que Eliseu Exerceu seu ministério O rei da Síria Tentava Vir contra Israel Mas aí a Bíblia Diz que Toda vez que ele chegava Onde Israel estava Ou deveria estar Israel não estava mais lá Eliseu Alguém falava assim Rei Israel está no norte Quando ele chegava no norte Israel já estava no sul Aí alguém dizia Eles foram para o sul Quando chegava no sul Israel já tinha voltado Para o norte de novo Aí o rei da Síria Chamou todos os seus soldados E disse Quem de nós aqui É pelo rei de Israel Porque todas as vezes Que nós vamos atrás deles Nós chegamos E quando chegamos lá Eles não estão lá Aí alguém levantou a mão E falou Rei Nenhum de nós É pelo rei de Israel É que lá tem um profeta Tem um homem de Deus E ó O que o senhor pensa Na tua câmara de dormir Deus revela para ele Lá no quarto dele Quem é esse profeta? Ele falou Eliseu Então vamos atrás do Eliseu E a Bíblia diz que Ele foi atrás do Eliseu Tentou prender o Eliseu Vocês conhecem a história A casa de Eliseu foi cercada Eliseu orou Porque Gease ficou com medo Porque estavam cercados Mas a Bíblia diz Que na verdade Quem estava cercado Era o exército da Síria Porque quando abriu Os olhos de Gease A Bíblia diz Que o monte estava cercado Por carros e cavaleiros De fogo Mas aí a Bíblia diz Que Ben Haddad O rei da Síria Ele cerca Samaria E ele faz o seguinte Nós vamos cercar E nós vamos cercar Até eles não terem mais comida Nós vamos deixar eles Sem saída E a Bíblia diz Que foi feito aquele cerco A Síria cercou Samaria Ninguém entrava Ninguém saia A comida foi acabando A água foi acabando A Bíblia diz Que eles começaram A negociar esterco de pomba Para comer A Bíblia diz Que eles negociavam Cabeça de jumento Para tentar extrair Algum caldo E comer alguma coisa A Bíblia chega a dizer No capítulo 6 Segundo reis Que uma mãe Conversa com outra mãe E a palavra Que uma dá para outra É essa Vamos matar o teu filho E vamos comer A carne do teu filho E depois que nós Terminarmos de comer A carne do teu filho Aí nós matamos O meu filho E comemos a carne Do meu filho Ou seja Eles já estavam Praticando canibalismo Quando alguém Ou quando chega Essa informação ao rei De que já estavam Praticando canibalismo Alguém considera Que a culpa É do profeta Eliseu E ele manda Prender Eliseu Eliseu vem até o rei E o rei diz Para ele Que aquilo que está acontecendo Aquele cerco em Samaria Ele é culpa Do profeta Eliseu Mas Eliseu Olha para o rei E diz assim Amanhã A essa mesma hora Vai ter comida Para todos Amanhã A essa mesma hora Deus vai fazer Um milagre Extraordinário Acontecer Eles estavam Sem saída Irmão Eles estavam Tanto sem saída Que a Bíblia diz Que quando Eliseu Fala isso O capitão Do rei Do exército Ele olha Para Eliseu E diz assim Nem se Deus Abre porta E janela No céu Isso é impossível De acontecer Mas Eliseu Olhou para ele E disse Você vai ver Mas você não vai comer Agora o empresto Irmão Deus é especialista Em abrir saída Para quem não tem saída Pastor Eu vou falar isso Várias vezes Nessa noite Para quê? Para te animar Talvez você entrou aqui E está sem saída Talvez você entrou aqui E tem um problemão Para resolver Na segunda-feira E Deus já está me usando Para dizer Para você ficar tranquilo Ele tem saída Para quem não tem saída Quem crer Levanta a mão E glorifica ele A Bíblia diz Se puder me dar Só um pouquinho De retorno aqui Por favor A Bíblia diz Que Esse rei Ameaça Eliseu O capitão O capitão diz Que era impossível Que nem se Deus Abrisse porta E janela do céu Eliseu olha Para o capitão E diz Nem Você vai ver Mas você não vai comer Aí quando chegou Outro dia Eu acho espetacular Segundo reis Capítulo 7 A Bíblia diz Que tinha quatro Leprosos Leprosos Do lado de fora Da cidade Quatro leprosos O leproso Era terrível Você sabe A lepra Era uma doença terrível Que começava comendo a pele Pelas pontas Então por exemplo O dedo Começava a comer pelas pontas Nariz Começava a comer pelas pontas Orelha Começava a comer pelas pontas E ia dissolvendo tudo A ponto da pessoa Ficar osso vivo Aparecendo O leproso Era uma pessoa Porque a lepra Era extremamente contagiosa E quando alguém Pegava a lepra Ele tinha que morar Fora da cidade E quando ele quisesse Entrar dentro da cidade Ele tinha que raspar a cabeça Colocar a mão No lábio superior E entrar gritando Dentro da cidade Imundo Eu sou imundo E as pessoas Quando ouviam o leproso E viam Se afastavam Para ele passar Então o leproso Os quatro leprosos Estão do lado de fora E um olha para o outro E diz assim Eu estou com fome Aí o outro diz Eu também estou com fome Aí o outro diz Pois é Mas lá fora Lá dentro da cidade Não tem comida Aí o outro olhou E falou É se a gente entrar lá A gente morre Aí o outro olhou Ele falou É mas se a gente ficar aqui Também a gente vai morrer Do mesmo jeito Aí depois eles chegaram O seguinte acordo Morrer por morrer Vamos dar conosco No arraial dos ciros Vamos lá Se nos deixarem viver Viveremos Se nos matarem Morreremos Se ficar aqui Nós vamos morrer mesmo Aí eu acho bonito A Bíblia diz A Bíblia diz que No fim da tarde Crepúsculo da tarde Os quatro leprosos Se levantaram Deus tem saída Para quem não tem saída Irmão E deixa eu te dizer isso Para Deus abrir uma saída Muitas vezes Ele vai usar Quem você não imagina Porque tem gente Que é fingurinha Carimbada É ou não é? A gente já pensa Que Deus vai usar o fulano É o fulano que vai me ajudar É o fulano que vai me socorrer É o fulano que tem recursos É o fulano que tem condição É o fulano que é meu amigo É o fulano que é meu parente É Deus Olha e diz Não, eu abro saída Onde você não imagina Se prepare Eu estou liberando Uma palavra para alguém aqui Viu? Você está sem saída E você está esperando O socorro de um lado Mas ele vai vir do outro Você está esperando De quem tem Mas Deus vai tirar De quem não tem Para mostrar Que Ele é Deus E que Ele prepara a saída A Bíblia diz Que os quatro leprosos Se levantaram Irmão Crepúsculo da tarde Fim da tarde Os quatro se levantaram E foram em direção Ao arraial dos ciros Imagina Quatro leprosos Bem devagar Machucado Fraco Debilitado E indo em direção Ao arraial dos ciros Era para ser assim Sim ou não? Mas a Bíblia diz No mesmo capítulo 7 Que no mesmo Crepúsculo da tarde Ou seja Na mesma hora Que os leprosos Levantaram Os ciros Ouviram um barulho De marcha Não, você já imaginou? Põe os dois pés No chão Põe os dois pés No chão seu aí Põe os dois Arrumadinhos assim Era para ser assim Agora Faz seu passo comigo Faz seu passo comigo Vamos lá Vai Glória Glória Aleluia Enquanto estava todo mundo Desesperado na cidade Deus estava olhando em cima E estava dizendo Já estou abrindo a saída Já estou preparando a vitória Quem crê que ele já está trabalhando Aleluia A Bíblia diz que um ciro Olhou para o outro Falou assim Israel contratou outras nações Para virem atrás de nós Vamos fugir Quando os quatro leprosos Chegaram no lugar A Bíblia diz que não tinha Ninguém dos ciros Todos eles fugiram A Bíblia diz que os leprosos Comeram Beberam Se alimentaram Pegaram vestes Mas daqui a pouco Um olhou para o outro Falou Espera aí Esse dia é dia de notícia boa Vamos voltar lá E vamos dizer Que aconteceu um milagre Vamos voltar lá E vamos dizer Que foi Que aconteceu aqui E a Bíblia diz Que eles saíram dali Foram até O muro de Samaria E falaram o seguinte Pessoal Os ciros fugiram Os ciros fugiram Aí a Bíblia diz Que eles foram lá E quando chegaram lá Tinha cavalo Tinha gado Tinha roupa Tinha ouro Tinha prata Tinha comida Tinha comida Tinha comida Não Tinha reserva de comida E tinha reserva de comida E tinha comida E tinha comida Para todo mundo Levaram tudo Para Israel Colocaram no armário Contaram para o capitão Sabe aquele capitão Que falou Nem se Deus Abre porta e janela No céu Chamaram ele E a Bíblia diz Que quando abriram o armazém Ele parou na porta Para olhar Quando ele parou Na porta Para olhar A Bíblia diz Que o povo de Israel Atropelou ele E ele morreu atropelado E a Bíblia diz assim Para que se cumprisse A palavra do profeta Eliseu Você vai ver Mas você não vai comer Deus tem saída Para quem não tem saída Irmão Enquanto você está adorando Aqui fica tranquilo Deus está preparando um meio Deus está preparando um jeito Alguém já até falou Para você ir Já era Em segunda-feira Acabou o prazo Você não vai conseguir Vai Pode dar glória a Deus Porque Deus prepara a saída Para quem não tem saída Existe um terceiro texto Na Bíblia Que eu queria mencionar Para vocês Que está lá em Atos Dos apóstolos Capítulo de número 12 A Bíblia diz Que Herodes Mandou matar Tiago E depois que Herodes Mandou matar Tiago A Bíblia diz Que aquilo agradou A multidão E ele mandou Prender a Pedro Também A Bíblia diz Que ele colocou Pedro guardado Na prisão A Bíblia diz Que prendeu-se As mãos E os pés De Pedro Em cadeias A Bíblia diz Que haviam Quatro Quaternos De soldados Ou seja Dezesseis soldados Tomando conta Do Pedro Dezesseis soldados Em volta do Pedro Vigiando o Pedro Aí o versículo 4 Aí o versículo 4 Diz assim Pedro pois Era guardado Na prisão Por quatro Quaternos De soldados Aí o versículo 5 De Atos 12 Diz assim Mas a igreja Fazia contínua Oração por ele A Deus Aleluia Aleluia Pedro ia ser morto No outro dia Irmão Ele já estava preso Ele estava sendo Vigiado por Dezesseis soldados Dezesseis soldados Acordados Vigiando Pedro Enquanto Pedro Está na prisão A Bíblia diz Que Pedro dorme Pedro pois Dormia na prisão Ele está dormindo Enquanto isso Alguém foi lá Na casa da irmã Maria Toda igreja Tem irmã Maria Não tem? Quer ver? Levanta a mão irmã Maria Alarma Maria Outra Maria Tem mais? Toda igreja tem Ana E Maria sempre tem Foram na casa da irmã Maria Quando chegou na casa Da irmã Maria Falou Irmã Maria A gente precisa de uma ajuda O que está acontecendo? O irmão Pedro Foi preso E o Herodes Vai matar ele amanhã E está sem sair do negócio Já tentamos falar Com gente da política Ninguém resolve Já tentamos falar Com o pessoal da guarda Ninguém resolve Tentamos ver Se alguém conhecia Herodes Ou alguém de perto dele Para ajudar Ninguém resolve Nós estamos sem saída E viemos aqui Falar com a senhora Para ver se a senhora Pode ajudar A senhora pode ajudar Ela falou Posso? Como irmã Maria? Orando Nós vamos orar Pode entrar aqui dentro de casa Entra aqui em casa Que nós vamos orar A história vai dizer Que entraram mais de 40 pessoas Na casa da irmã Maria Irmãos Entraram e começaram a orar E quando chegou lá Ela que falou Como é que vai ser a oração Ela olhou e falou Nós vamos fazer uma coisa só Todo mundo tem que falar A mesma coisa Não pode ficar falando Coisa diferente É todo mundo o mesmo propósito Tá bom irmã Maria? O que nós vamos falar? Nós vamos orar assim Deus? Livra Pedro 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 Nós só vamos parar de orar Quando o milagre acontecer Deus vai abrir uma saída Aí começou a oração Deus Livra Pedro 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 Meia hora Livra Pedro Livra Pedro Uma hora Livra Pedro Livra Pedro Livra Pedro Livra Pedro Duas horas de oração Livra Pedro Livra Pedro Livra Pedro Livra Pedro Livra Pedro Três horas de oração, livra Pedro, livra Pedro, livra Pedro Alguém bateu na porta Quando a Rode correu para abrir Era mais gente olhando, nós estamos sabendo que vocês estão orando aí Para Deus libertar o Pedro E a gente quer participar dessa oração Aí alguém olhou e falou, mas não cabe mais gente Mas a gente vai entrar A história diz que entraram mais de 70 pessoas Na casa da irmã Maria A casa dela não tinha janela Era só uma porta na frente e uma porta no fundo Os suores correndo pela parede Mas a igreja firme na oração Livra Pedro, livra Pedro, livra Pedro Livra Pedro, livra Pedro Livra Pedro Eu acho que Deus olhou do céu e falou Vou ter que abrir uma saída onde não tem saída Porque senão o povo vai morrer orando Mas eles não param Aleluia Deus mandou o anjo dentro da prisão O anjo entrou dentro da prisão Dezesseis soldados vigiando Pedro Os estudiosos dizem que haviam sete portas para serem rompidas O anjo entrou e foi direto aonde o Pedro estava E quando chegou lá o Pedro estava dormindo O anjo tocou no ombro dele e falou assim Coloca a tua capa E calça as tuas sandálias E vamos sair Quando o Pedro olhou a Bíblia diz As cadeias já tinham caído Aleluia Ele calçou a sandália Colocou a capa E eu acho bonito o texto irmão Quando a Bíblia diz que ele vai andando O anjo vai andando na frente dele E a Bíblia diz assim E as portas iam abrindo automaticamente 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 A igreja orando e Deus abrindo porta A igreja orando e Deus abrindo porta A igreja orando e Deus abrindo porta Enquanto a igreja ora Deus está abrindo porta Toda vez que eu leio o Atos 2 Eu lembro daquele pastor lá de Americana Do Ministério do Belém Se eu não me engano ele é um dos vice-presidentes lá do Belém Pastor William Que naquele tempo Se eu não me engano foi no ano de 78 Ou 74 Eu não lembro agora Teve aquele incêndio no edifício Joelma Lá em São Paulo Um dos incêndios mais conhecidos Pelas muitas vidas que se perderam Naquele dia E o incêndio começou ali Pelo sexto, sétimo andar E consumiu o prédio todo Muitas pessoas morreram Por exemplo Treze corpos nunca foram encontrados ali Se você for lá Eu já tive a oportunidade de ir lá Quando você vai até o décimo segundo andar Ele não vai para o décimo terceiro Ele pula direto Para o décimo quarto Eles eliminaram O décimo terceiro andar Em homenagem às treze pessoas Que os seus corpos sumiram Foram totalmente consumidos Pelo fogo E esse pastor Ele estava lá dentro Do edifício Na época ele era jovem Era office boy Ele foi lá para entregar um documento E voltar Mas quando ele entregou o documento Aí ele Se deu conta Que não dava para sair O incêndio já tinha começado E ele contando o cenário Das pessoas se jogando Pela janela As pessoas se matando E ele disse Que não restou nada Para ele Se não dobrar o joelho E orar E ele ficou ali Orando e dizendo Deus Se o Senhor puder me livrar daqui Eu quero te servir Eu quero Eu quero As pessoas que estão dentro do helicóptero Passam em frente A janela E diz Não tem como Te resgatar Aí ele volta A orar de novo Ele se esconde Atrás de um arquivo De armário E a oração dele Agora é essa Deus Já que não tem como Sair daqui Me renova Mais uma vez Deixa Eu quero falar Em línguas estranhas Pela última vez Eu quero sentir A tua presença Mais uma vez Eu quero sentir A tua glória Mesmo que o meu corpo Se queime Mas eu quero sentir A tua glória E ele começou A orar A orar Daqui a pouco Ele sentiu Alguém batendo Atrás dele No ombro dele E olhando para ele Dizendo Ele falou Eu não discerni O que era Era brilhante E ao mesmo tempo Branco Eu não vi o rosto Eu não vi quem era A única coisa Que eu ouvi Foi isso Me segue E ele levantou E foi atrás do homem Ele estava no décimo quarto andar E veio para o décimo terceiro E ele diz Que enquanto aquele homem Pisava em cada degrau De cada escada As chamas iam abrindo Na frente dele E ele ia descendo Do décimo quarto Para o décimo terceiro Para o décimo segundo Para o décimo primeiro Para o décimo Para o nono Para o oitavo Para o sétimo Para o sexto Para o quinto Para o quarto Para o terceiro Para o segundo Para o primeiro Para o térreo Ele chegou na rua As pessoas saíram Atrás dele Dizendo Como você conseguiu sair E ele disse Eu não sei Eu estava no décimo quarto Andar E eu estava orando E veio alguém E me trouxe para cá Mas quem é você Eu sou crente 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 Aí no outro dia Ele tem uma amostra Do jornal Está escrito lá Crente passa pelo fogo Mas não se queima Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão para adorar Porque Deus tem saída Deus tem saída Para quem não tem saída Deus tem saída Para quem não tem saída Aleluia Oh glória Oh glória A Bíblia diz que Pedro Quando ele se deu conta Ele já estava no meio da rua Ele já estava na rua Aí o Pedro acordou Ele falou Verdadeiramente Deus enviou o seu anjo E me livrou Da mão de Herodes Aí o Pedro parou No meio da rua E falou Eu vou para a casa de quem Aí ele falou Já sei Vou na casa da irmã Maria Aí ele foi para a casa da irmã Maria Quando chegou na casa da irmã Maria Estava todo mundo lá Deus livra Pedro Livra Pedro Livra Pedro Livra Pedro Livra Pedro Livra Pedro E o Pedro na porta Batendo Pedro na porta Batendo Batendo A Rod abriu A Rod foi lá Ela abriu Fechou a porta de novo Voltou lá para dentro E falou Irmão vocês não acreditam O Pedro está lá fora O problema é que tem gente Que ora mas não crê Olharam para a Rod E falou Rod é o anjo dele O Pedro está preso Aí a Bíblia diz Mas Pedro insistiu em bater E quando ele abriu a porta A igreja se alegrou Deus ouviu a nossa oração Deus tem saída Para quem não tem saída Deus tem saída Para quem não tem saída Existe um outro texto Da Bíblia Números Capítulo de número 27 Eu gosto muito Desse texto Porque ele revela também Cinco mulheres Que estavam sem saída A Bíblia diz que Depois do povo de Israel Pecar Os homens de Israel Pecarem com as mulheres Moabitas Deus matou mais de 20 mil homens De Israel E aí no capítulo De número 26 Deus mandou fazer a contagem De novo Do povo de Israel Para saber Quantos haviam no exército E quando eles fazem A contagem Tudo ok Começam a contagem Eles vão de tribo em tribo Quando eles chegam Na tribo de Manassés Aí eles vão Para a casa de Maquir Da casa de Maquir Eles vão para Gileade Da casa de Gileade Eles vão para Éfer E da casa de Éfer Eles vão para a casa De Zelofeade E quando chega na casa De Zelofeade A contagem tem que parar Por quê? Porque a Bíblia diz Que o Zelofeade morreu E o Zelofeade Ele não tem filho Ele só tem filhas Cinco filhas Mácla Noa Ogla Milca E Tirza Bom, então para a contagem Não tem homem na casa Então a mulher não entra no exército Parou a contagem Só que quando você lê A sequência do capítulo 26 A Bíblia diz que agora Eles vão fazer uma nova contagem Para fazer a divisão da terra Da herança E aí eles vão de novo De tribo em tribo De tribo em tribo Chega de novo na tribo De Manassés De Manassés vai para Gileade Gileade vai para Maquir De Maquir vai para Éfer E de Éfer vai para Zelofeade De novo E quando chega em Zelofeade Bate palma na casa dele Quem sai lá não é Zelofeade Porque o Zelofeade já morreu Só tem as cinco filhas E aí eles olham e dizem Bom, então só tem mulher aqui Então a lei diz que mulher Não recebe herança Então Nós vamos para outra casa Se você ler Deuteronômio Capítulo 5, capítulo 6 Você vai ver a Bíblia Falando da lei da herança E a Bíblia diz que a herança Ela tinha que ser passada De pai para filho Se morresse o pai Ficava com o filho Se morresse o filho Ficava com o irmão Se não tem irmão Passava para o tio Mas era sempre de homem Para homem Nunca para mulheres Irmãos Essas mulheres são espetaculares Por quê? Elas estão condenadas A viver na miséria Por quê, pastor? Porque quem fez a lei Foi Deus Deus erra Deus erra Sim ou não? Não, como é que você vai indagar? Os homens chegaram lá na porta dela E falaram Mas cadê o pai de vocês? Não tem? Falaram, não tem Só tem cinco mulheres aqui Está aqui, ó Mácala, Noa, Ogla, Milk e Tirza Aí foram embora Irmãos Olha para mim Essas mulheres Elas poderiam Baixar a cabeça Olhar uma para a outra E dizer Sem saída para nós Não tem saída Por quê? Porque Deus fez a lei E a lei não fala da gente Só fala dos homens Mas não, irmão A Bíblia diz que Mácala, Noa, Ogla, Milk e Tirza Cinco filhas de Zelofead Olhou uma para a outra Falou E aí, vamos deixar quieto Esse negócio? Vamos ficar na miséria mesmo? Só porque nosso pai morreu? Vamos ficar sem herança Porque nosso pai morreu? Aí a Bíblia diz E elas se levantaram Para ir falar com Moisés Com o sacerdote Eleazar E com toda a congregação de Israel Irmãos, isso aqui é espetacular Por quê? Porque você pode procurar na Bíblia Não tem diálogo de Moisés com mulher Não tem Não há na Bíblia Nenhum tipo de conversa de Moisés Escrito na Bíblia Não há nenhum tipo de conversa De Moisés com mulher Nem com a sua mãe Nem com Miriam, sua irmã Não tem diálogo de Moisés com mulher As mulheres não vinham até Moisés Para falar com ele Aí uma olhou para a outra e falou E aí? Estamos sem saída Vamos baixar a cabeça E voltar para a casa derrotada? Vamos baixar a cabeça Olhar uma para a outra E dizer A gente nasceu para sofrer mesmo A gente nasceu para viver na miséria Não, uma olhou para o Flórido Você tem coragem? Ô Máclas, você tem coragem? Eu tenho Ô Noa, você vai? Eu vou Ô Ogla, e aí? Conta comigo Ô Milka, e aí? A Máclas deve ter batido o pé E falou Eu estou dentro Ô Tirza, você vai Eu vou E foi a cinco Falar com Moisés Lê lá o texto A Bíblia diz que elas chegaram até Moisés Disse Ô Moisés, nós temos um problema Qual é o problema? Passaram aí fazendo a contagem da divisão Para dividir a herança da terra E quando chegou na nossa casa Não quiseram contar ninguém da nossa casa Mas por que que não contaram? Porque meu pai Zilofead morreu E ele não teve filho Ele só teve filhas Só tem nós cinco E agora nós estamos Condenadas a viver na miséria E não ter participação na herança Por que que vai tirar o nome do nosso pai da herança? Nós queremos saber agora esse negócio Moisés olhou para elas e falou Mas Foi Deus que fez a lei Aí imagina uma olhando para a outra e dizendo Bom Aí a Máclas toma a palavra Falou assim, ó Mas eu acredito que dá certo Ah, mas por que que você acha que dá certo? Porque meu nome é Máclas Meu nome significa confiança Estou sem saída Mas eu confio que o negócio vai reverter Eu estou sem saída Mas eu acredito que Deus vai mudar a história hoje Por que? Porque o meu nome é confiança Salmo 125 Os que confiam no Senhor São como montes de cião Que não se abala Mas permanece firme para sempre Aí a Noa olhou e falou assim Eu também acredito Eu imagino ela olhando para o Moisés e falando assim E tem mais Eu só vou embora quando resolver esse negócio Ah, mas por que? Porque meu nome é Noa E o que quer dizer seu nome? Aquela que ninguém detém Está tudo ruim, mas eu não vou parar Está tudo contra Mas eu não vou desistir Ô irmã Tem hora que as coisas não acontecem na sua vida Porque você fica parando tudo pelo meio Tem gente que tudo que começa não termina nunca, irmão Tem irmão que começa a pintar a parede E deixa a parede na metade Anos e anos A mulher pergunta E aí, quando vai terminar? Ele falou, a hora que tiver um tempinho Vai fazer alguma coisa? Eu não vou começar a fazer um curso Vai começar E aí? Parei Vai parar por quê? Porque você não é Noa Você tem que ser aquela que ninguém detém Nada pode te parar Nada pode te parar Nada pode te parar Irmão, a igreja é Noa Pode vir pandemia Pode vir lei Pode vir governo Pode vir quem quiser Ninguém detém a igreja Aleluia Ninguém A Noa olhou e falou Eu estou dentro Eu só vou embora quando resolver esse negócio Aí veio a Ogla Ele falou assim Eu também Mas por quê? Porque meu nome é Ogla E o que quer dizer Ogla? Aquela que não anda com o pé amarrado Ela está dizendo o seguinte Irmão, tem gente que não consegue Não consegue sair da situação Porque está com o pé amarrado em alguma coisa Tem gente que está enroscada em alguma coisa Mas por isso que a coisa não deslancha Tem coisa e tem mágoa que está dentro do teu coração aí E era para você já ter se livrado desse negócio faz tempo Mas você está preso nesse negócio Deus quer renovar você Deus quer abençoar tua casa Deus quer te encher de glória Mas você está com o pé amarrado em alguma coisa Você tem traumas que você guarda para sempre E aí quando alguém vai falar alguma coisa Você diz Não, não vai dar certo Porque eu tenho um negócio no meu coração O Espírito de Deus está aqui nesta noite Para dizer o seguinte Larga disso Que eu vou fazer você crescer Para a minha glória Tem coisa que você carrega porque quer irmão Tem coisa que está aí na sua vida Que você carrega porque você quer Já era para você ter se livrado disso Já era para você fazer igual Paulo Lá na casa dos coloquês Quando ele diz assim quanto a mim Eu não julgo que haja alcançado Mas uma coisa eu faço E é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam Avanço para as que estão diante de mim É porque no ano de 1973 28 de abril Eu não esqueço nunca Que tristeza Para com isso irmão Larga isso para lá Você não é museu Larga para lá esse negócio O Espírito Santo está desamarrando o pé de alguém aqui hoje Para você andar melhor Andar de cabeça erguida E glorificar o nome do Senhor Glória a milha Aí a outra levantou também A milca Por isso que eu falei para você A milca deve ter batido o pé Eu também Eu quero a minha herança Por que dona milca? Porque meu nome significa cheia de autoridade Eu não volto para casa sem a minha vitória hoje Levante a tua mão para o céu Levante a tua mão para o céu Sabe por que tem hora que a igreja está fracassando? Porque está faltando autoridade espiritual Sabe por que tem um monte de família quebrando? Porque está faltando autoridade espiritual no meio dela O pai não tem mais autoridade A mãe não tem mais autoridade Sabe por que o diabo está fazendo de você beteca? Porque você perdeu a sua autoridade espiritual Mas nesta noite Deus vai renovar A autoridade espiritual na tua vida Recebe agora para a glória de Deus Aleluia Aleluia Quem pode adorar a Deus? Quem pode adorar a Deus? Quem pode? Aleluia Aí veio a Tirza A Tirza quinta Eu imagino a Tirza chegando assim bem alegrezinha E dizendo Seu Moisés Só de estar aqui eu já estou feliz Viu Mas se der certo eu vou ficar mais feliz ainda Eu falei Mas por que Tirza? Ele falou Porque meu nome é Tirza Aí quer dizer o que? Prazer e deleite na presença do Senhor Irmão Vamos falar sério Nunca se viu tanta gente de cara feia dentro da igreja Como nos dias atuais Até que nós somos bonitinhos Nós somos Nós somos Nós somos até A Bíblia diz que o coração alegre faz o que? Quanto mais alegre Mais bonito você fica Quanto mais alegre a igreja é Mais bonita ela fica Quanto mais alegria dentro da igreja Mais bonita ela fica Mas vamos reconhecer Nunca se viu tanta gente de cara feia dentro da igreja Como nos dias atuais É um estresse Tem hora que é você que chega com raiva E o porteiro está todo alegre Tem hora que é você que chega alegre É o porteiro que está com raiva É as nossas emoções E a gente deveria prezar mais pela alegria Por que pastor? Porque em Neemias 8.10 A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força Significa que crente triste não produz Igreja triste o culto não anda irmão Quando o grupo vai cantar triste O louvor não flui Não passa do teto Um pastor que está triste A pregação não flui Um pregador que está triste A pregação não anda Não anda Nós precisamos orar Para Deus encher o nosso coração De alegria Aleluia Aí você fala para mim Não pastor É que você não sabe o que eu estou passando Mas você também não sabe o que eu estou passando E talvez você não saiba também Que esse irmão Essa irmã que está do teu lado Está passando Já deu mais glória a Deus do que você É que a gente fica procurando motivo Para não cantar Ao invés da gente encontrar motivos Para adorar A gente fica procurando motivos Para não adorar É eu já estou chateado Mandei mensagem lá para o irmão Nem respondeu Ficou azulzinho Mas não falou nada Me deixou Ah Eu e você precisamos encher O nosso coração de alegria Aleluia Vocês já me ouviram Falar isso Eu estava pregando lá em São Paulo Uma vez E no final da mensagem A igreja estava cheia Muita gente Um congresso de jovens E no final da mensagem Eu pedi para o pastor Para a gente orar E a gente colocou a igreja de pé E eu comecei a orar E aí no meio da oração Eu escutei um barulhinho E eu fiquei ali orando Eu abri o olho Orando e abrindo o olho E procurando E daqui a pouco eu olhei para o canto E tinha um rapaz Na cadeira de rodas Sacudindo O tronco Assim, ó Aí eu distraí um pouquinho Olhei E quando eu olhei O pastor O pastor Tony Que já faleceu Ele estava no Maristela Lá em São Paulo Ele veio perto de mim E ele falou Alan, é assim que ele adora Ele não consegue ficar de pé Ele não consegue levantar a mão Ele não consegue ouvir Ele não consegue abrir a boca Ele não consegue fazer nada Mas quando ele percebe Que o ambiente espiritual Tomou conta da igreja Ele começa a sacudir o tronco Aí a cadeira de rodas É quem glorifica no lugar dele Olha para você Você tem mão Você tem boca Você pode adorar Quem vai levantar a mão E adorar E glorificará Um minuto de glória Um minuto de glória Aleluia Aleluia Já parou por quê? Já parou por quê? Pode adorar Pode adorar Pode adorar Pode adorar Deus tem saída Deus tem saída Para quem não tem saída Irmão Deus tem saída Para quem não tem saída 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 irmão, olha que lindo o texto a Bíblia diz que Moisés olhou para ele e falou assim mas Deus que fez a lei ele falou, a gente sabe, mas vamos ver o que vai acontecer aí ele olhou e falou assim, fica aqui que eu vou falar com Deus vou ver o que ele fala aí a Bíblia diz que ele saiu dali e foi até a tenda da congregação a Bíblia diz que a congregação ficou toda de pé, olhando para dentro da tenda aí Deus desceu na tenda aí imagina o diálogo de Moisés com Deus dizendo Senhor, nós estamos com um problemão aí falou, o que foi Moisés? não, o senhor já sabe, falou, já sei, mas fala aí de novo então, as filhas deselofiadas estão lá fora e elas querem herança está lá a mácula, a confiança ela acredita que vai dar certo a Noah, aquela que ninguém detém, está lá fora também a Ogla, aquela que não anda com o pé amarrado, está lá fora esperando também a Milca, cheia de autoridade, está lá fora esperando também a Tirza, alegre que só, está lá também e eu preciso saber e agora, Deus? irmão, às vezes tem marido que é uma luta para ele dar razão para a mulher, irmão imagina, Deus olhou para Moisés e falou Moisés as filhas deselofiadas e tem razão imagina Moisés como é que é, Deus? elas estão certas, Moisés senhor, e agora? muda a lei só por causa delas só por causa delas, não por causa delas muda a lei tem sentença contra a tua vida Deus está mudando a lei hoje aqui tem sentença tem sentença contra a tua casa Deus está mudando a lei aqui nessa noite tem coisa que está decretada pastor, já foi decretado que eu perdi Deus está mudando a situação aqui nessa noite quem crê quem crê glorifica eu creio aleluia oh glória senhor, mas foi o senhor que fez a lei muda a lei Moisés muda a lei mas senhor Moisés a lei sou eu eu é que resolvo abaixo de mim a papelada é só protocolo quebra o protocolo e entrega a vitória para elas hoje oh glória oh glória Deus está mudando a sentença de alguém aqui levanta a tua mão e receba oh aleluia Deus tem saída para quem não tem saída agora vamos voltar lá para o primeiro texto o que que aconteceu no primeiro texto o povo estava de frente ao mar vermelho sem saída e a ordem de Deus foi essa marcha a porta está fechada marcha está tudo dando errado marcha mas eu não vou conseguir marcha a lei não tem não tem o único que as irmãs canta a ordem é para marchar a ordem é para marchar a ordem é para marchar e não para recuar a ordem é para marchar a ordem é para marchar a ordem é para marchar marcha na oração marcha no jejum marcha na adoração marcha no ensaio marcha no congresso marcha na escola dominical marcha no culto de ensino marcha no evangelismo enquanto a porta não abre marcha porque o milagre vai acontecer a qualquer momento pastor o que eu tenho que fazer então para ter uma saída primeiro você tem que marchar continue em frente segundo pastor para Deus dar uma saída para mim não fique esperando de quem pode irmão para de ficar colocando tua esperança em quem pode fulano vai me ajudar não estou esperando fulano ficou de me ligar para me ajudar esquece isso não vai ligar não vai não só falou que ia te ajudar mas não vai não vai o que eu faço? continua firme que a resposta vai vir de onde você nem imagina mas vai chegar terceiro pastor o que eu faço para ter uma saída? continua orando irmão continua orando eu vou perguntar vou ser ousado de perguntar eu preciso perguntar porque eu estou desde o começo aqui Deus está falando para mim a sua pergunta pode perguntar quem foi que entrou aqui nessa noite e está sem saída para algo que você precisa resolver levanta a mão aí para eu ver você eu quero te ver olha aí tem gente que está sem saída olha não não baixa a mão não eu até queria pedir para você levantar mais alto para eu te ver direito olha lá tem gente na galeria que está sem saída tem gente que está aqui embaixo que está sem saída mas eu vou fazer um pedido para quem está perto dessa pessoa não baixa a mão não baixa a mão não quem está perto dessa pessoa aí eu queria que você colocasse a mão no ombro dela agora aí você pode colocar você que não levantou a mão você porque você não está precisando de uma saída mas essa pessoa que está com a mão levantada ela está precisando de uma saída cadê? quem é que vai pôr a mão dela? olha quanta gente tem gente que está com a mão levantada aí quem está com a mão levantada eu quero que você coloque a mão no ombro dela aí coloca aí não mas coloca igual a milca cheia de autoridade cheio de autoridade pode pôr põe a mão no ombro aí do obreiro põe a mão no ombro põe a mão no ombro dessa pessoa aí ela precisa de uma saída e a igreja vai orar agora em nome de Jesus Deus tem saída para quem não tem saída Deus tem saída para quem não tem saída Deus tem saída para quem não tem saída vai orando vai orando vai orando vai dizendo Deus dá uma saída dá uma saída Deus dá uma saída dá uma saída pai tem alguém que entrou aqui está sem saída tem alguém que entrou aqui está desesperado Tem alguém que entrou aqui e está apavorado Tem alguém que entrou aqui e está sem esperança Tem alguém que entrou aqui e não está conseguindo nem adorar direito De tanta preocupação Mas nessa hora desce o renovo sobre a tua vida Nessa noite desce o renovo sobre a tua vida Agora desce o renovo sobre a tua vida Seja renovado agora em nome de Jesus Vai ficando de pé e adorando 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 Aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia Deus, Deus tem saída para quem não tem saída quem consegue levantar as duas mãos para o céu comigo nesta noite o mais alto que você puder aleluia aleluia vai descer uma glória sobre a igreja de pederneiras nesta noite aleluia tem gente que entrou aqui cabisbaixo mas vai voltar de cabeça erguida tem gente que entrou aqui desesperado, mas vai voltar glorificando a Deus pelo livramento e pela vitória meu Deus, eu estou orando com a tua igreja neste momento eu estou orando com a igreja de pederneiras neste momento porque tu és o Deus que tem saída para quem não tem saída tu és o Deus que tem saída para quem não tem saída tu és o Deus que tem saída para quem não tem saída meu Deus, envia agora sobre a igreja de pederneiras um grande renovo espiritual, batizando com o Espírito Santo curando as enfermidades agora enchendo com a tua presença agora enchendo com a tua glória renova lá na galeria enche lá na galeria com a tua glória enche as irmãs aqui com a tua glória enche o púlpito com a tua glória enche, enche, enche 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 aleluia aleluia oh glória oh glória glória dá um abraço na irmã que está do teu lado aí glória dá um abraço nela e fala pra ela Deus tem saída pra quem não tem saída Deus tem saída pra quem não tem saída Deus tem saída pra quem não tem saída É! Aleluia! Pode adorar! Você ainda tem alguns minutos para adorar, Deus tem uma saída! Nós só somente é esperar o que Deus irá fazer Aleluia! É hora! É hora de vencer! Então ouve! Simplesmente louve! Aleluia! É hora de vencer! É hora de vencer! É hora de vencer! Ele confia! Caminha contigo! De noite ou de dia! Ega suas mãos! Sua bênção chegou! Comece a cantar! Com muito louvor! Com muito louvor! Com muito louvor! Aleluia! Com muito louvor! 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 Sua bênção! Com muito louvor! O que Deus para adorar! Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então ouve, simplesmente ouve Tá chorando ouve, precisando ouve Tá chorando ouve, não importa ouve Seu louvor invade o céu Deus vai na frente abrindo o caminho Quebrando as correntes, tirando os espinhos Ordena os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais fechar Ele trabalha pro que nele confia Caminha contigo, de noite ou de dia Rega suas mãos, sua bênção chegou Comece a cantar com muito louvor 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 Aleluia Com muito louvor Cadê os adoradores? Deus tem uma saída Deus sempre tem uma saída Deus sempre tem uma saída Aleluia Glória 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 Você vai voltar andando bem Você vai voltar a ter alegria Para servir a esse Deus Abaixão Abaixanturi Bandarabashai Uramanturi Bandarabashai Aleluia Para divisão Abaixanturi Abaixão Perfe bro Gui Co C C C C C G